Como nasceu o Suzy Brasil? Enfim, foi uma experiência de laboratório. Começou assim, porque Marcelo fazia teatro, kardecista. Kardecista, Marcelo? Kardecista. E aí começou a fazer depois teatro infantil, e aí do infantil saltou para a drag queen na boate. Mas antes disso teve um processo. Eu tinha um grupo de amigos, todos gays, óbvios. Um tinha um apartamento, um morava sozinho. E aí esse grupo cada vez chegava mais gay. Sabe que gay é tipo zumbi The Walking Dead, né? Vai encontrando mais, encontrando mais. Uma morde a outra, já vai... Que vai aparecer, menina. E tinha o nome do grupo, esse grupo de amigos já? Não, não, é, estamos viados mesmo, assim. Eu te amo, Suzy. Te amo, é viado mesmo. A gente se reunia toda semana nessa casa e era um festival de pinta, os vizinhos odiavam, precisava muita pinta. Mas uma vez por mês a gente fazia uma festa. Sim. E aí metade desse grupo fazia show, e a outra metade assistia. Mas ninguém era profissional da arte drag, não. Que delícia, sim. E aí quando eu comecei a fazer show, eu queria ser uma drag bonita, sabe? Eu queria ser uma drag... Ué, o quê? Ué, o quê? Ué, o quê? Isadeza. Eu entendo, eu entendo. Olha o Demoche. A coroa apontando pro cara na frente. Põe ele... Respeita a convidada, hein? Respeita a convidada. Pô, eu entrei ali e o cara falou, pô, tá parecendo Ariel. Entendeu? Do piscinão de ramos. Do piscinão de ramos, tá Ariel? Enfim. E aí, eu idolatrava algumas drags famosas na noite, tudo. Sim. E queria fazer aquilo. Mas toda performance que eu fazia virava uma bagacerice. Virava uma loucura, né? Sim. Mas você fazendo de verdade... Não, eu fazendo sério. Sério. E aí, a performance desandava. Sim. E quando eu me olhava também no vídeo, eu falava assim, gente, mas... Acho que é melhor fazer humor. Eu fiquei pensando. E a primeira apresentação foi na rua. Não, então, isso. Aí, a gente se apresentava em casa... Sim. E uma pessoa ali já tinha um contato fora e me levou pra fazer um show no Calcedão de Copacabana. Mentira. É, era uma boate que tinha um barzinho na frente do Calcedão. Montaram o show pra ser apresentado 5 horas da tarde com as drag queens, as piores drag queens do Rio. Assim, as iniciantes e tudo. Tudo começando. É, só tinha uma que comandava que era boa, que era só show. E aí, era um show que a gente entrava no improviso, juntava uma multidão em volta no Calcedão de Copacabana. A gente entrava no improviso e aí era aquela loucura, né? Aparecia uma pessoa com um cachorrinho que grudava na perna da outra pessoa. A gente ia lá fazer um texto com um cachorro. Meu Deus do céu. Passava um boy, sarado, sem camisa. A gente ia correndo atrás do calçadão inteiro do boy. Porque a rua dá essa... É outra história de fazer, de improviso. Te dá uma experiência, uma porrada de... Até no meio LGBT, até quando você sai da rua, né? É improviso. Porque você parar uma boate, duas horas da manhã, o povo tá lá dançando, tá bebendo, tá pegando, né? Tá louco, tá... E aí, você para e tem que segurar a atenção das pessoas, pelo menos por 40 minutos, é uma loucura, né? Loucura. Então assim, eu chego aqui, eu olho essa plateia, eu vou vendo detalhes nas pessoas, porque era isso que eu fazia na boate, né? Sim. E aí, caía em cima das pessoas. Eu ia falar, caía de pau, não. De pau, não. Pau, não. Que tava guardado. Aí, assim... Tava guardado. É. Quanto tempo tem isso na estrada, assim? É... 60 anos, sabe? Só tá acabando tudo. Pô, para de xoxar, pessoa! Suzy já existe há 30 anos. 30 anos de Suzy? Marcelo tem 47, Suzy tem 30. Começou a fazer show com 17 anos. Que foda, Suzy. 30 anos de Suzy. Já passou muito perrengue. Perrengue? Perrengue eu passei todos na minha vida. Todos, em boate ali. Começou nesse de segurar o povo em boate. Em boate, ó. Vou te falar um rapidinho. Em boate, eu ali fazendo show, e aí tem sempre aquela coisa, a gente bota o povo da plateia no palco, né? Aí colocamos as pessoas, tinha um garoto mais bonitinho, né? Aí a drag sempre se insinua, né? Sempre se joga. E aí nessa que eu me insinuei pro garoto, o garoto entrou na brincadeira, veio e deu uma dentada nas minhas costas. Uma dentada real! Assim, real! Ah! Ah! Puto! E sai correndo pro caralho! Correndo pro caralho! Caralho! Tadinha! Tadinha! Tadinha!